Fala, pessoal! Eu já dei uma dica pra vocês aqui no canal sobre o tempo do crime. E quando eu dei essa dica, eu dei até o exemplo de um rapaz que um pouquinho antes de completar 18 anos de idade esfaqueava a namorada e a namorada só morria alguns dias depois, quando ele já era adulto. E eu expliquei que nesse caso ele responderia como adolescente, ele responderia por ato infracional. Mas quando eu dei essa dica, eu deixei um gancho. Eu disse que esta regra não valia para crimes permanentes e continuados, pois hoje é dia de dar esta exceção. Galera, em crimes permanentes ou continuados, o momento em que você vai aferir, que você vai observar se o agente delituoso era maior ou menor de 18 anos é o momento final, é o momento do término da permanência ou da continuidade delitiva. Vamos apertar a tecla SAP, traduzir isso em bom português e aprender direito penal sem dor. Eu vou pegar aqui o exemplo mais clássico que a doutrina nos dá de crime permanente. O delito de extorsão mediante sequestro, que está tipificado lá no artigo 159 do Código Penal Brasileiro. No crime de extorsão mediante sequestro, o meliante, o agente delituoso, captura uma pessoa, leva essa vítima para cativeiro e passa a exigir de outrem, diferente do capturado, uma vantagem patrimonial a título de resgate. Eu pego uma pessoa, levo para o cativeiro e começo a ligar para os familiares dela. Ó, eu só solto a criatura aqui quando vocês me derem X mil reais. Isso é extorsão mediante sequestro. E por que é que se trata de um crime permanente? Porque a extorsão mediante sequestro estará consumada no exato momento em que a vítima for capturada, no exato momento em que a vítima for arrebatada pelo meliante, como a doutrina costuma dizer. E pelo tempo que durar o cativeiro dessa vítima, a permanência delituosa estará se estendendo. Pois bem, vamos imaginar então a seguinte situação hipotética. Suponha que um adolescente de 17 anos, 11 meses e 26 dias de vida, 17 anos, 11 meses e 26 dias de vida, ele capture alguém, leva essa vítima e tranca essa vítima numa casa em local ermo e começa a ligar para os parentes da vítima exigindo um resgate. E ele mantém essa vítima em cativeiro por dois meses. Por óbvio, durante o cativeiro da vítima, o agente delituoso, que quando começou a conduta era menor, atingiu a maioridade. Somente dois meses depois de ter capturado a vítima, a polícia descobre o local do cativeiro, estoura o cativeiro, liberta a vítima e captura o sequestrador. A pergunta que uma prova de OAB, de concurso das carreiras policiais, poderia lhe fazer é muito simples. Nesse caso, como quando ele começou a praticar a conduta, ele era menor de 18 anos, ele responderia por crime ou por ato infracional? Nesta situação, nós estamos diante de um crime permanente. E, em crimes permanentes ou continuados, o momento que você vai aferir, que você vai olhar a idade da criatura, é quando findar, é quando terminar a permanência ou a continuidade delitiva. Nesse caso, a permanência no crime de extorsão mediante sequestro só termina quando finda o cativeiro da vítima. Nesse meu exemplo, o cativeiro da vítima, quando terminou, o agente delituoso já era maior de 18 anos. Nesse caso, ele responde por crime e não por ato infracional. Pegaram o bisu?